A missão do curso de Jornalismo da Universidade Positivo é formar jornalistas com abrangentes conhecimentos gerais e humanísticos, capacitação técnica, espírito criativo e empreendedor sólidos princípios éticos e responsabilidade social que contribuam com o seu trabalho para o enriquecimento cultural, social, político e econômico da sociedade Está começando mais um Tela 1 Se você está procurando conteúdo e informação, não perca as reportagens a seguir O primeiro telejornal universitário diário em sua televisão A notícia que realmente faz a diferença para quem mora em Curitiba e região metropolitana Olá, hoje é segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2010 e está no ar mais uma edição especial do Tela 1 Crimes devem ser devidamente penalizados Mas você tem noção de como é a vida de quem está atrás das grades? Será que o tratamento dado às presidiárias mulheres é igual ao tratamento dado aos homens? As personagens que você vai conhecer estão bem longe de viver um conto de fadas O documentário Olhares, em busca da Ilha da Liberdade, mostra a realidade dos presídios contada por elas O trabalho foi realizado por Silvia Guedes Meu nome é Rosemary, tenho 24 anos Meu nome é Bianca Ortega, eu tenho 23 anos Meu nome é Ana Paula de Zula Silva, tenho 25 anos Meu nome é Kelly Cristina de Souza, tenho 21 anos Meu nome é Inaia Rocha, tenho 26 anos Meu nome é Marisa Almeida Diogo, tenho 26 anos A minha infância, bom, a minha infância eu passei aqui, né? Então eu vim pra cá com 3 anos, com 3 anos de idade com a minha mãe Que a minha mãe também passou por aqui E a minha infância foi aqui Não tenho lembranças ruins Eu era criança, né? Acho que o importante pra mim era ter ficado perto da minha mãe, não importava o lugar Eu lembro coisas boas, eu não lembro nada de ruim Porque pra criança não é ruim, né? Então eu tava com a minha mãe, eu tinha as coisas... Sempre criança gosta, brinquedo, brincava bastante Acho que a vida da criança é só brincar Então eu tinha tudo isso, não... Não lembro de nada ruim que aconteceu comigo aqui Só que depois que eu saí daqui com 6 anos A minha mãe voltou de novo a vida dela Então não foi muito boa a minha infância, dos 6 anos pra cima Minha infância, eu não tive infância Foi assim... Eu... Mendoci do a... Minha família é muito pobre, entendeu? E aí meu pai rejeitou meu irmão como filho Ele só aceitou eu como filho Ele rejeitou meu irmão E por isso ali minha mãe começou a brigar muito, entendeu? Por causa disso Minha mãe batia... Ele batia no meu irmão, minha mãe batia em mim, entendeu? Daí eu fico crescendo assim, judiada, entendeu? E aí resolvi sair de casa com 9 anos 9 pra 10 anos Daí fiquei morando na rua há muito tempo, entendeu? Eu fui pra Nova Andradina, em Maturas do Sul Que eu sou de lá, né? Praticamente Daí da Nova Andradina eu fui pra Campo Grande E enfim Daí fui andando assim, de carona, entendeu? Então, o que eu fui pior é não ter tido a oportunidade de ter infância, entendeu? De ser uma criança normal, de brincar, de, sabe? De ter bonecas, de ter essas coisas, sabe? Porque eu vejo essas coisas hoje em dia, me dá uma saudade, sabe? Nossa, eu lembro quando eu era pequena, eu tinha vontade, sabe? De ter uma bonequinha, sabe? De poder brincar, eu não ter, sabe? Minha mãe não deixava, entendeu? Era da roça pra casa, da casa pra roça, enfim Sabe? Era só assim, apanhando Minha infância foi completamente pobreza, né? Completamente cresci, envolvido a minha mãe Fui uma criança Como posso dizer? Uma criança... Eu tive infância, mas não completamente aquela infância completa A minha mãe trabalhava... Minha mãe não trabalhava, minha mãe era catadora de papel Ela catava papel, trabalhava na roça pra sustentar a gente E isso daí é a minha vida Minha mãe é uma batalha... Minha mãe é uma guerreira, pra mim ela é uma guerreira Eu tive uma infância muito boa Assim, eu tive de tudo na minha infância Nunca faltou nada pra mim O momento mais feliz da minha vida foi realmente a minha infância Porque meus pais sempre me deram de tudo Nunca me deixaram faltar nada Minha infância foi, tipo, contra a educação dos meus pais Foi muito bom pra mim Só não consegui seguir corretamente Já na minha juventude, estudei até a quinta série, né? Engravidei do meu primeiro filho Foi o que me afastou da escola, tudo E ter problemas familiares Aí foi então que minha mãe me apoiou na minha gravidez Foi onde eu consegui mais forte Aí já resolvi casar com o meu ex-marido, né? Que é pai do meu filho E seguir minha vida como mãe Como uma dona de casa Sendo que apenas eu tinha 15 pra 16 anos Então eu era uma criança Entrando na adolescência, né? Meu medo é o que eu falei pra você É perder meu filho É medo de sair, acontecer alguma coisa comigo E ele chegar a ficar sozinho no mundo Esse aqui é o meu maior medo Ficar sem ele Porque ele foi o meu incentivo de vida, né? De ter... Como que fala? De ter sentido de continuar a vida Porque a minha vida realmente não tava tendo mais sentido Meu maior medo Meu maior medo Ah, meu maior medo já tô, né? No pesadelo Meu maior medo era ficar longe da minha família E já tô longe Meu maior medo Já aconteceu O meu medo É perder meus filhos E que o juiz me esqueça aqui Porque eu não sou daqui Eu sou de outro estado E eu tenho medo que ele me esqueça É O meu maior medo O meu maior medo É não poder dar um exemplo bom pros meus filhos E mais tarde É ter que ver eles passarem por isso Tudo que eu já passei E eu não quero pra eles O meu sonho É dar uma vida digna pros meus filhos De ter uma casa E trabalhar Sair desse rumo De vida louca Eu quero estudar É terminar com todos meus Não sei se eu vou entrar numa faculdade Mas pelo menos um curso Pra que eu possa ter um trabalho Mas eu gosto mesmo é de eventos e festas Então eu gostaria de organizar Mas pra isso tem que estudar, né? Mesmo sendo festa e eventos Mas tem que estudar Bom, meu sonho é É ir embora Cuidar da minha filha É estudar E eu queria ser técnica informática Mas hoje eu tava pensando Eu também gostaria de ser enfermeira Pra cuidar de idosos Eu adoro pessoas mais velhas Tenho carinho por elas Então pra isso seria certo, né? Acho que é isso Daqui pra frente é mudar de vida É cuidar da minha filha Ter uma família Porque não é fácil Eu tenho 23 anos Meus 23 anos foi nessa vida E eu sofri muito Vocês nem imaginam Quanto eu já sofri Quantas coisas eu já passei Então é mudar de vida Então, ter oportunidade Pra mim criar eles, né? Arrumar um serviço Criar eles Nem que sejam sozinha, né? Melhor sozinha do que mal acompanhada Que é Foi a maior companhia que me fez Tá aqui hoje, né? Eu vou pra Rondônia Pra ficar perto da minha filha, né? Vou trabalhar pra lá Porque eu lá conheço bastante gente Como eu já falei pra senhora, né? E vou pra lá Vou arrumar uma casinha pra mim morar Enfim, vou me virar Eu e meu filho O que eu tenho capacidade disso? A pessoa que confiar nisso Deixar eu mostrar que eu sou capaz Entendeu? Eu trabalho em qualquer coisa doméstica Qualquer coisa O meu sonho O meu sonho é Cuidar das minhas filhas E ser feliz com elas O meu sonho é esse E quando eu sair daqui Eu pretendo Ai, qualquer coisa que aparecer na minha frente Eu quero trabalhar Pretendo trabalhar E firme Encaro qualquer coisa Vai pela felicidade das minhas filhas Eu não prometo Tipo, porque A não ser o que vai acontecer de mim Da desse portão pra fora Eu não sei o que pode acontecer Só Deus sabe O que vai ser de mim pra frente Eu peço muito pra Deus Que dê tudo certo Que eu tenha uma vida digna, né? Meu sonho É ter uma família feliz Voltar pra minha família No caso, pros meus pais Pros meus filhos Que eu deixei com eles Quero voltar a estudar Quero fazer faculdade agora Eu tenho que fazer faculdade de hotelaria E telecomunicação Pra poder conhecer mais Telecomunicação Porque eu gosto Porque eu já era operadora de telemarketing Eu quero me aprofundar na sua Meu maior sonho Meu maior sonho é ganhar minha liberdade E ganhar a guarda dos meus filhos de volta No próximo bloco Continue assistindo ao documentário Realizado por Silvia Guedes Música Música